Esse moleque é bravo, não adianta não tem como correr No clink da Prozzi, solta um pouco baralhado Atenção do moleque, solta um pouco baralhado Atenção do moleque, solta um pouco baralhado Atenção do moleque, a mulher se amar, ale Nosso poder de fogo impressiona muita gente De colete, tadinho, de fila cheio de pé A canada se amarra, nem a vista de longe A Kalashnikov, tá na mão do homem A Kalashnikov, tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu bonde A Kalashnikov, tá na mão do homem A Kalashnikov, tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu bonde Vai, vai, vai Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Ela treme a xerequinha e eu soco, soco, soco Ela treme a xerequinha e eu soco, soco, soco Ela tem minha xerequinha, e eu sou fota-fota Ela tem minha xerequinha, e você fota-fota Olha só novinha, escuto o que eu digo Eu vou te pegar gostoso e vai tocar sotra Vou te pegar gostoso e vai tocar durante quinto Olha só novinha, escuto o que eu digo Vou te pegar gostoso e vai tocar sotra A CIDADE NO BRASIL